Esse projeto da Met House é um projeto que a gente idealizou há muitos anos atrás para trazer tecnologia e inovação para o mercado imobiliário, que é um mercado que eu atuo há 22 anos e que a gente percebe essa ainda falta de inovação e de motivação para criar coisas novas e é um mercado que movimenta milhões e bilhões de reais no mundo e ele merece ter toda a tecnologia para melhorar a experiência do usuário que procura o seu imóvel para comprar e corretor de imóveis, o agente imobiliário, que precisa ter uma plataforma que o valorize e faça com que ele possa alçar novos voos, mercados novos, como os Estados Unidos, Portugal ou qualquer lugar do mundo. E aqui na Global Seas a gente teve uma experiência muito boa. Desde o início da concepção do projeto, da ideia, a gente teve uma equipe dedicada que pensou em cada detalhe do projeto, colaborou muito, a gente melhorou o produto, o produto foi desenvolvido com várias novas possibilidades, a gente conseguiu desenvolver aqui com a Global. A equipe é fantástica, é uma equipe que realmente abraça o projeto junto com você e que trouxe para a gente qualidade e o resultado final ficou muito satisfatório. A gente vê que a Global Seas é uma empresa séria e correta no seu trabalho. Então eu tenho até esse agradecimento a toda a equipe que atuou aqui no projeto da Match House e a partir de agora a gente vai seguir com a Global Seas a manutenção do projeto aqui dentro, que eles têm também uma equipe de suporte. Então a gente não termina o projeto aqui, depois tem que procurar outra empresa ou outra equipe para dar continuidade ao empreendimento forte, muito bom e que facilita muito porque a própria equipe que desenvolveu também vai trabalhar na manutenção do produto. Como a gente sabe que a tecnologia não para, a gente vai estar sempre criando novas funcionalidades, novas integrações para melhorar sempre para o mercado imobiliário e para os corretores de imóveis e os clientes que procuram sua casa para morar ou para investir em qualquer lugar do mundo.